Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui com mais uma vez o zoológico mano E hoje velho, eu vou ver se eu coloco aqui umas zebras, eu sempre deixo assim dois vidros assim mano Dois ou três, eu posso deixar até três aqui ó, nas laterais aqui também ó Precisa dos vidros pra galera olhar, porque senão não vai ter como eles olharem, entendeu? E aqui rapaziada, aqui mano, é onde eu vou deixar a zebra mano, eu acho que eu vou deixar essa parte toda aqui de vidro pra falar a verdade mano Mas agora a gente vai vir aqui e vamos pegar a nossa zebra né mano, vamos pegar a nossa zebra aqui ó, cadê, cadê? E eu peguei o búfalo também mano, peguei o búfalo também viu, ó, zebra, mover, vamos mover ela pra casinha dela já né mano Entrega, vamos aqui na outra zebra, muta, aqui, mano, ah tá, pelo amor de Deus mano Esses caras que ficam me manifestando aí, pelo amor de Deus Que vão entregar aqui, beleza, e o macaco mano, o macaco eu acho que eu vou fazer uma área dele só ali no cantinho de boa, tá ligado? Vou fazer a área do macaco ali de boa mano, vou fazer a área do macaco, quer ver? Vem aqui pode ser a área do macaco, deixa eu colocar aqui ó Tem que colocar uma barreira muito alta né velho, pro macaco, porque macaco mete o pé né Ó, colocar daqui onde tá esse aqui mano ó, vou colocar aqui assim ó Acho que aqui tá bom velho ó, esse tamanho aqui tá ótimo pro macaco velho, na moral Não tem como o macaco achar ruim desse aqui, entendeu? Ó, nossa zebra já chegou ali, daqui a pouquinho a gente vai lá ver como que ela tá E beleza, agora a gente vem aqui mano e seleciona tudo, tá ligado? Seleciona tudo, seleciona tudo E vamos deixar esse trem aqui alto mano, vamos deixar alto porque é macaco né velho Então tem que ter uma altura aqui velho, porque senão ele mete o pé velho, mete o pé mesmo Eu acho que a gente pode deixar isso aqui tudo assim mano, de vidro, tá ligado? Que aí fica difícil, o macaco vai escorregar, entendeu? Então a gente pode vir aqui, cadê? Onde a gente pode colocar o portão desse bicho aqui? Vou colocar o portão aqui mais ou menos né, o portão pode ser aqui né Vamos ver aqui ó, GG Vamos pegar aqui o nosso macaquinho aqui ó, mandril, beleza? É aquele macaco macumbeiro lá do Rei Leão Já moviu o macaco e agora a gente vai dar uma olhadinha na nossa zebra aqui pra ver como é que ela tá mano Aí ó, as duas bichinhas aí ó, as duas bichinhas aí ó Olha que loucura essas bichinhas aí velho Beleza, beleza, vamos ver aqui ó, o bem-estar do bem-estar A zebra eu acho que não precisa de muita coisa, tá ligado? O bem-estar dela tá muito bom aqui mano, 62% Mas a gente vê aqui que o enriquecimento dela mano, tá bem fraco, tá ligado? Tá bem fraco, então a gente pode vir aqui mano, no habitat dela aqui, beleza? E vamos ver aqui mano, o que a gente pode fazer O negócio é que não tem as coisas que eu não entendo, tá ligado? É umas coisas que eu não consigo entender Mas beleza, a gente consegue depois resolver isso daí Beleza, vamos só colocar aqui mano, um lago né velho Porque tipo, tem que beber água as bichas né velho A gente pode deixar assim ó, intensidade, a gente muda, mas o tamanho a gente coloca assim ó Aí ó, aí ó Aí ó Tá ligado? Show de bola, show de bola A mulherzinha tá vindo ali pra jogar comida no chão né Isso que eu fico puto Vou colocar aqui ó Aí, show Ficou perfeito, ficou perfeito mano Perfeito, perfeito Agora a gente pode vir aqui no montezinho aqui Colocar sei lá, um montezinho ali embaixo ali ó O montezinho já tá ali A gente pode colocar uma árvore tipo africana mesmo Porque pô, a zebra é da África né Então a gente coloca uma árvore tipo gigante aqui mano Da África mesmo Cadê aquelas árvores zonas da África aqui mano Pra gente ver se vai ficar da hora Porque a zebra tem que tomar uma sombrinha né mano Tem que tomar uma sombrinha porque Sabe como é que funciona né Aí ó Show de bola O enriquecimento lá mano Que eu tinha visto Eu não sei qual que pode ser mas Tem uns enriquecimentos que Que eu acho que é só pra se coçar Essas coisas sim, entendeu? Eu não faço a mínima ideia pra falar a verdade Mas A gente pode tentar, entendeu? Coloca aqui ó E fica bonita as paradinhas Tipo o releão mesmo E aqui a gente coloca uns matinhos mano Que aí sim que fica da hora, tá ligado? Paisagismo perfeito parceiro Aqui ó A gente falta colocar ainda as paradinhas aqui Que no caso É isso que eu acho aqui mano Negocinho pra eles se coçar Não sei mano Mas agora a gente vai ver aqui O habitat já tá 93% Só o enriquecimento ali Que é brabo mesmo mano Mas aqui a gente vê aqui ó E vamos ver agora mano A questão da comida né velho Que os bichinhos tem que comer Tem que fazer as paradinhas Tudo certinho aí Mas show de bola Os bichos já tão aí Eu coloquei aquelas paradinhas ali Pra ver se eles se coçam Uma coisa assim Não sei mano E a gente vai ver depois Como é que vai ficar mano Ó O localzinho da zebra Tá ficando até da hora Bom Vamos deixar a nossa zebra aqui mano Nossas duas zebras aí ó Ajeitinha que tá aí Ela pode beber água aqui né Bebe aguinha Isso garotinha E a outra aqui Pra comer grama aí Agora vamos vir aqui No nosso macaco Nosso querido macaco mano Ó Não tem como ele pular ali né velho Não tem como ele pular ali Por quê? Porque o negócio ali é brabo mano Aí ó Alto Não tem como ele pular ali mano Porque é muito alto Então olha só Olha o bem estar dele 0% Coitado Ele não sabe pra onde ele vai Não tem nada pra ele escalar E agora a gente vai mudar isso Beleza? A gente vai mudar isso Porque velho Coitado né velho Um macaco sem pular em árvore Tipo não é um macaco né mano Dois animais prestes a morrer Como assim mano? Ah tá tá Entendi Foi mal Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Natureza aqui ó Já vou colocar uma árvore Zona grandona aqui pra você Aqui já mano A gente pode colocar uma aqui Maiorzinha aqui Tá ligado? Outra aqui Aí show de bola mano Não morre não Não morre não Tá doido Vamos colocar logo uma paradinha Pra ele se entreter aqui mano Que é melhor Tá ligado? Habitat aqui ó Vamos colocar aqui uns negocinhos Pra ele escalar mano ó Cadê? Isso aqui ó Aí ó Olha aí que doideira Macaquinho Aí doidão Aí doidão Pula aí no negócio aí mano Sobe aí parceiro Tá indo pra onde doido? Tô fazendo as paradinhas Pra você aqui velho Você tá indo pra onde? Cadê ó Água Tubulação Beleza Isso aqui serve pra Pra qual mano? Pra qual mano? Não sei Não sei Não sei Mas vamos colocar aqui Talvez serve pra ele também Aqui ó Vamos deixar aqui no meizinho Aqui pra você Aqui Viu macaco doido? Que macaco ó Eu vou colocar um rio aqui Gigante macaco Já que você Já que você tá me tirando aí Tá falando Que você não quer nada disso Vou colocar um rio aqui Gigante aqui macaco ó Aí ó Você vai tá dentro do rio aí Cuidado parceiro Cuidado aí Cuidado aí mano Que eu tô sem dó agora Viu? Aí ó Aí macaco E agora? Agora você fortaleceu? Agora você achou que ficou maneiro mano? Você não achou mano? O que eu posso fazer pra tu né? Vou colocar várias árvores mano Vou colocar várias árvores ali Pra você ficar doidão Viu mano? Pra você já Tá ligado? Dá uma animada mano Dá uma animada Porque macaco é igual de árvore né mano E cadê? Ah subiu Subiu Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tem que fim Macaquinho Tem que fim Parceiro Tem que fim Tava na hora já hein Doido Tava na hora já Ó Olha ele pulando Que viagem mano Tá de boa Tá de boa Macaquinho ali tá de boa mano Vamos ver o que tem mais aqui Negócio de banana aí ó Bananeira Vamos colocar uma bananeira aqui pro macaco Vai que nasce banana aí mano Nascer banana Fechou né macaco Vou colocar aqui mano Deixa eu ver aqui Agora vamos olhar o bem estado do macaco ali mano Que o macaco Ele tava meio triste Tá ligado? Aqui ó Vamos olhar ele aqui mano Macaco tem um monte de coisa pra você trepar aí mano Trepar que eu falo assim No bom sentido Tá ligado mano? Aí vai subir na árvore Vai subir na árvore Olha lá Olha lá Pô peguei no flagra hein Peguei no flagra hein Olha lá Olha lá Que da hora mano Que da hora velho Peguei no flagra Ele subindo na árvore O macaquinho mano Beleza Enriquecimento mano Não sei o que Velho Enriquecimento é animação Tá ligado? É um negócio pra ele se divertir As paradas assim Porém mano Já tá ali mano Já tá ali O enriquecimento Olha o tanto de coisa Que eu coloquei pra ele se divertir ali ó Eu não sei mano Com alimento Com brinquedos Não sei mano Simplesmente eu não sei O que que tá acontecendo Beleza Aqui tá de boa também Terreno Terreno ele gosta como mano Aqui ó Aqui que a gente vai ver Como que ele gosta Do terreno dele Agora que a gente vai ver Grama curta Tipo A gente tem que colocar mais Grama curta Vamos vir aqui ó Terreno Cadê? Não Não é isso não É isso mesmo Aqui ó Terreno mano Terreno Grama curta A gente tem que colocar mais Tava pouco ali Terra Ele gosta de terra também ó Macaco doido Ele gosta de terra Mano ó Macaco demonhado Ele gosta de grama também Vou colocar umas graminhas aqui Tem que ir variando Tem que ir variando Pro bichinho mano Show Perfeito pra ele ó 100% Abrigo sólido Terreno Perfeito 100% pra ele mano 100% Bem estar É só essa parada De enriquecimento Enriquecimento Mano Essa parada de enriquecimento É aqui mano Quer ver ó Habitar Beleza Aqui ó Itens de enriquecimento Mano Meu parça Eu já coloquei Tudo aqui velho Tudo que você imagina Eu já coloquei aqui velho Pra esse macaco Tá ligado? Tudo que você imagina Eu já coloquei aqui Pra esse macaco Vou deixar um outro aqui ainda Pra ajudar Pra melhorar viu? Vamos ver se o enriquecimento Dele tá da hora mano Cadê esse macaco doido mano Aquele aqui ó Esse enriquecimento dele Tá da hora Chega aqui macaco Olha lá 0% Mano Eu não sei o que que faço Pra poder Esse enriquecimento subir mano Olha lá Subiu 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 O negócio aqui ó O macaco Aí subiu O macaco Fica subindo Descendo mano Nas paradinhas Massa demais Galera Eu vou finalizar por aqui Beleza Eu agradeço Todo mundo que assistiu Deixa o like Se inscreva aqui no canal Se não for inscrito Beleza Hoje eu consigo uma zebra E o macaco Beleza Então eu conto com todos vocês aí Galera Conto com todos vocês aí Se quiser mais Só deixar aqui embaixo Nos comentários Tamo junto É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho